Pessoal, acabou de acontecer um terremoto muito forte no Japão, um terremoto de 7.1 graus. A localização é 20 quilômetros a nordeste de Nishinan, no Japão. Horário local, quinta-feira, 8 de agosto, às 16 horas e 42, basicamente agora, há cerca de 8 horas atrás, enquanto estou fazendo este vídeo. Então, basicamente, foi no Mar das Filipinas, perto da costa de Miyazaki, no Japão. O terremoto teve uma profundidade muito rasa de 25 quilômetros, o que equivale a 16 milhas, e foi sentido por muitas pessoas perto do epicentro, porque a profundidade foi tão rasa que o terremoto foi sentido com mais força perto do epicentro do que um terremoto mais profundo de magnitude semelhante. Esses dados são todos preliminares. O SGS, por exemplo, localizou a profundidade em apenas 8,8 quilômetros, Então, teremos que ver a magnitude exata, o epicentro e a profundidade do terremoto podem ser revisados nas próximas horas. Quero mostrar um clipe aqui de como está tremendo. Notícias de última hora agora no Japão foi abalado por um terremoto de magnitude 7.1 na última hora. Vídeos nas redes sociais mostram pessoas se abaixando para se proteger enquanto o tremor sacudia edifícios. Um alerta de tsunami foi emitido para as ilhas ocidentais do país nas áreas do epicentro. Tremores perigosos ocorreram com potencial, é claro, para causar danos moderados apesados a edifícios e outras infraestruturas. Há outro clipe que quero mostrar aqui. Então, as cidades que provavelmente foram mais afetadas, onde o terremoto provavelmente foi sentido muito forte e também forte, tremor de terra, são as cidades de Kirishima, que tem uma população de aproximadamente 123 mil pessoas. Está localizada a 138 quilômetros do epicentro. Outra cidade, Canoia, 82 mil habitantes, a 116 quilômetros do epicentro. E Nobeoka, população de 120 mil pessoas, 151 quilômetros de distância do epicentro. E vejam este clipe aqui. Há mais fotos do que aconteceu, e há mais que vocês podem ver aqui, e há outro mapa que posso mostrar aqui. Aquele terremoto de alta magnitude foi possivelmente sentido por mais de 11 milhões de pessoas e já está produzindo tremores secundários. Podemos dizer cerca de 10 tremores secundários até agora. Moradores relatam que sentiram o terremoto a uma distância de 450 a 700 quilômetros, o que equivale a 280 a 435 milhas de distância. E há até casos em que foi sentido a até 716 quilômetros, 445 milhas de distância do epicentro. Muitos relatos vieram de uma cidade. Fukuoka. É uma cidade de 1,44 milhão de habitantes, pessoal, e que tem uma distância do epicentro de 234 quilômetros, 145 milhas de distância a noroeste do epicentro. E relatos estão chegando de outra cidade. Kazawa. E de Nagasaki também. Nagasaki fica a 193 quilômetros do epicentro, o que dá aproximadamente 120 milhas. Então, no geral, pessoal, como isso acabou de acontecer, e eu estava por dentro de tudo, por assim dizer, não tenho mais informações para vocês no momento. Mas se houver alguma mudança significativa ou atualização, manterei vocês informados. Se você é novo aqui, inscreva-se para ficar sempre por dentro da Terra comigo, com o Vulcões Info. Vou lançar um vídeo sobre uma atualização de Grindavik, então a erupção está prevista para acontecer a qualquer momento, e começará mais forte, e dependendo da localização, pode ser muito, muito ruim para Grindavik, ou pode ser muito, muito ruim para Svartseng, ou para ambos. Porque se houver mais lava saindo de uma vez, e ela estiver fluindo rápido como as últimas, causará mais danos rapidamente, e teremos que ver como seu novo equipamento funciona. Suas novas bombas de água, as mangueiras de água para resfriar a lava, em Svartseng. Então vai ser interessante, porque eles disseram que a lava também pode fluir, basicamente, por baixo das paredes de defesa de Grindavik. Obrigado por assistir e por seu apoio. Deixem um gostei neste vídeo, e se inscrevam no canal para acompanhar nossas atualizações. Até breve, e fiquem ligados. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho